Como é que é maldinha? Sejam muito bem-vindos de volta a Farmer Life Simulator Bom, como vocês já viram pelo título, nós hoje vamos finalmente comprar a loja Vamos ver como é que funciona a loja aqui Não sei se vamos ter algum empregado Não sei se vamos ter que ser nós que vamos ter que vender os produtos Não faço a mínima ideia, portanto vamos então ver Fica aí, acompanhe até o fim Entretanto, muito obrigado a quem se inscreveu recentemente no canal Deixem o like, subscrevam quem não é subscrito para não perderem os próximos vídeos E bora, vamos então arrancar, malta Bora, vamos lá então Vamos então começar, malta, mais um dia de trabalho na quinta Eu disse que voltava quando comprasse isto tudo Mas não vai ser preciso comprar isto tudo para comprarmos a loja Ok, a loja custa 10 mil Eu plantei aqui isto tudo de mamês Mamês Não faço ideia que fruto é este Mas pronto, este fruto Cada 6 plantas custam 300 dólares E a gente vende cada caixa Que são 3 pés Por 400, 500 dólares Portanto, dá muito dinheiro Bora, já temos aqui Epá Já temos aqui o caminhão carregado Temos, já aqui alguns que ficaram do último dia Não tinha caixas Depois tive que comprar mais, bora Vamos então colher isto tudo Vamos vender E vamos então comprar a loja Malta, vamos ver então como é que funciona a loja Não sei se funciona como o Trader Live Simulator Então, não paras? Ah Bora, vamos lá então Por falar em Trader Live Simulator Malta Normalmente Trader Live Simulator Vem novo episódio amanhã Ok Hoje era para ter trazido Estava nos meus planos trazer o Best Simulator 2021 Mas o jogo custa 35 paus Malta 35 paus E nesta altura do campeonato Dar 35 paus por um jogo Para trazer um ou dois episódios Não sei Não o vou arriscar Dia 15 de setembro Vai sair um outro simulador Que eu quero muito trazer Portanto, vou guardar o dinheiro Para esse simulador No entanto, se vocês quiserem Que eu traga O Best Simulator 2021 Para o canal Deixem ficar em baixo nos comentários Hashtag Best Simulator 2021 Ok Vai aparecer aí no ecrã Hashtag Best Simulator 2021 Bora Vou coletar aqui isto tudo Vamos fazer aqui uma Muita massa aqui com isto Ah Entretanto Há uma coisa que eu podia estar a fazer Que eu fiz em off Era ir plantando Era à medida que ia colhendo Ia plantando Que era mais fácil Pá E depois Em relação a este jogo Não sei Vamos ver O que é que a loja dá Ok A ideia vai ser Vermos então O que é que a loja dá E depois Concentro O que a loja O que a loja der Ah Trago mais episódios Ou não Depois Vamos ter o Farming Simulator 2022 Para novembro Esse sim Vai ser mesmo Um simulador de agricultura Que vai ser um jogo Totalmente diferente Não é Este aqui também É engraçado Mas É plantar Colher Plantar Colher Plantar Colher Pode ser que agora A loja traga alguma coisa Diferente A cena quase que parece Mas é batatas Meu Mamês 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 Não sei Que conheço este fruto Mas pronto Quer dizer Não sei se é um fruto Pode ser um legume Vá Malta Quanto é que vocês acham Que eu vou fazer De guita aqui com isto Digam aí No chat Quem está a ver em direto Oh Malta Já estou a acabar Graças a Deus Já estou forte De apanhar mamês Meu Forte de apanhar mamês Olhem para isto Olhem a quantidade De caixas que tenho aqui Esta já está a mais Bom Vamos plantar aqui Estes três que tinham ficado Do dia anterior Que já não couberam Tá Bora Vamos a vender isto Malta Ah meu Só que agora Eu para sair Tenho que sair por aqui Para não dar a pisar os tubos Olha aí Meu Não pises as cenas Vai estragar tudo Ah Temos que compor o camião Vamos passar aqui Vamos por ali Para esta estrada Vamos passar no mecânico Vamos passar nesta fatídica estrada Que quem viu o primeiro episódio Com o primeiro camião Que o jogo teve Que foi complicado Eu não consegui Atravesseir Fazer esta estrada Que esta estrada Que esta estrada é a pior estrada Que aqui está Mas com este camião Até se faz relativamente bem Agora com o primeiro camião Malta Quem acompanhou Quem acompanhou Viu que era impossível Impossível Se por acaso não viste Tens aí embaixo Na descrição A lista com todos os episódios E no fim E no fim também Vais ter o card Para ver-se Se perdeste algum episódio Bora Vamos lá Estou a vender isto Que eu acho que por ali Até é mais perto A gente para descer É mais perto Bom Vamos lá ver A quanto é que está aqui O O mamãe A ver se o mamãe é caro Ou barato Dia Olha lá Estás a comprar bem Ou estás a comprar mal Hã? Deixa lá ver Aqui está a comprar A 463 Bom Vamos ver o outro Vamos ver a concorrência Que era essa estrava Eu não sei porquê Malta Mas eu acho que este gajo Aqui o preço Vai estar melhor E estão a ver Olha Com esta brincadeira Já são duas da tarde São duas da tarde Bora Vamos lá ver o preço Era 463 Não era? 476 Meu Dia Hã? Estás a fazer o melhor preço Com o teu vizinho Meu É assim mesmo Tu continua assim Só que aqui Fica mais longe Para eu vir entregar Será que eu posso Metir o caminhão Lá dentro? Malta Vamos tentar Metir o caminhão Lá dentro Tu meteste o caminhão Lá dentro E agora Como é que é Tras dentro da loja? É só um idiota Do caraças Meu Esta porcaria Destas portas Meu Pois é Tu gostas De inventar Mas depois Como é que Entras lá dentro? Pois não entras Deixa lá ver Se assim já dá Para entrar Ai o caraças Meu Ah não dá Meu Não dá Para entrar Mas o teu vizinho O teu vizinho É mais fácil Para pôr as caixas Meu Aqui tem que Estar com muito trabalho Bora Agora não preciso Estar a vender Uma a uma Porque eu tenho A reputação No máximo Bora Vamos pôr tudo aqui Malta Entretanto Já deixaram no chat Quanto é que isto vai render? Digam a vossa previsão Eu acho que isto vai render 12 mil 12 mil Para mim vai render 12 mil Malta O gajo tem que passar Pelos intervalos As portas Porque se não É um stress Meu gajo Não consegue passar E mesmo assim Mas fica aqui entalado Estas portas São outro fio Estas portas São outro fio Do caraças Bora 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 Bom Última caixa Bora 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 Malta 11 mil 424 11 mil 424 Eu falei 12 mil Não foi Não foi muito longe Bora 17 mil Ah Espetáculo Bom Como é que estamos De fome Estamos bem Saúde Também estamos bem Precisamos de ir ao banheiro Mas isso vamos em casa Bora Vamos calhar já Comprar a loja Agora Eu só espero É que tenha que ser Eu a fazer tudo também Não é Tenha que ser eu a comprar Tenha que pôr cá o material Tenha que vender Tenha que arrumar Tenha que fazer tudo Bora Coloque caixas de vegetais Nas prateleiras Ah Temos aqui um empregado Olha lá Tu é que vais ser o meu empregado Hã Então mas olha lá Então e Onde é que está a caixa registradora Onde é que está a caixa registradora Para montar o dinheiro Não estás a pensar A meter o dinheiro Nos bolos Só estás Hã Tu tens um casaco Muito largo Tu para mim Vais encher esse casaco De notas Para levais para casa Estás a perceber Acho que vou ter que passar A revista ao final do dia Ah meu Bora 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 Vamos até ver O que é que isto vai dar Malta Temos que pôr aqui as caixas Agora não temos caixas Temos que esperar Pelo próximo dia Vamos comprar plantas Vamos comprar algumas de cada E vamos pôr ali Para ver então O que é que vai dar Não sei se a gente vai ficar Com as caixas depois Temos que andar sempre Para comprar caixas Não sei Não sei Bora Vamos ver Vamos mudar a câmera Só temos esta caixa vazia Que foi o que sobrou Bom Está bom aqui Mal O que é que eu vou fazer Vou comprar uma caixa de cada Ok Tomate Maçã As pimentas nucleares Não é? As plantas de pimentão Isto aqui é Beringela Depois Vamos pôr peras Vamos pôr Laranja Vamos pôr Abacate Vamos pôr As carambolas Que entretanto Foi alguns de vocês Que me explicaram Muito obrigado Muito obrigado Pela explicação Eu realmente não conhecia O que é que eu comprei agora Maracujá E a famosa Mamei Bora Vamos pôr isto tudo Aqui no camião Aí já são sete da noite Vais ficar a fazer horas extras Estás tão tramado Bom Leva aqui por cima Ah ainda leva ali por cima Calma Que eu vou ter que Vou ter que aproveitar o espaço Que eu vou precisar de espaço Para as caixas Ah meu Consegues sair daí? Olha lá Consegues sair daí Ou não consegues? Ah e o que era Caraças meu Bom Já está Já consegui Bolas Ah vê que não O gajo está com lento Ah e está com fome meu Bom Vou comprar aqui Uma lata de caixas Malta Será que chega? Será que isto chega de caixas? Ah pá Não sei Vou levar mais umas quartas Ah E o caraças Bom Tá bom Chega 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 Bora Já são nove da noite Já são nove da noite Olhem para isto Estás a ver se consegues Será que conseguimos passar aqui de baixo? Isto vai correr mal Isto vai correr mal Tu vais caputar com esta porcaria toda Bora 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 Vamos lá Vamos lá São nove da noite Malta Nove da noite Lembram-se dos primeiros dois episódios Que eu ficava na carrinha Sentado À espera Ah pá Ainda vou ter que ir comer Ainda vou ter que ir comer Bora Aí eu não passei no mecânico É verdade Malta Não passámos no mecânico Olha 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 Então É Não há luz Meu Aí eu vou ter que andar a plantar as cenas de noite Será que a loja está aberta? A loja da comida? Bom Aparentemente está lá o gajo dentro Não? Bom Aqui já não se vê ninguém na rua Será que isto está aberto malta? Será que isto está aberto? Bom Tenho de comer não é? Tenho de pagar a comida Cinco paus A Subway A Subway Parece a Subway Não parece malta Isto parece a Subway Houve aí um dos meus inscritos Que disse que parecia a Subway É verdade Eu falei no McDonald's E no Burger King Mas não Parece mesmo a Subway Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá 10 da noite Meu Meu Deus Aí não se vê nada Meu Agora Será que eu tenho luz lá em cima Na quinta malta? Eu não sei Duvido muito Duvido muito Claro Então vais estar noites escuras Com as caixas Uma torre de caixas do caraças Bom Eu também só tenho que plantar Agora de manhã Só preciso Só tenho que plantar Será que vai ter tempo Para crescer tudo? Normalmente sim Mas Ah Tem luz Temos luz Malta Para trabalhar Olhem aqui Temos luz para trabalhar Malta Ainda bem que eu não já tenho Esta cena Para fazer a fertilização E a rega automática Porque senão Estava tramado Maçã 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 Ah meu Está aqui uma bagunçada Do caraças Está Está Bom Comprar mais um lote de terreno Bora Vamos pôr aqui maçã Aí o dia já acabou Malta O que é que acontece Se a gente Comprar Aqui Mais estes dois terrenos E plantarmos o resto Será que vai ficar Tudo Crescido Entretanto Já deixaste de ficar Ali mais um espaço Para trás Ah meu Ah E o que era Aças Bom Falta só os abacates E está feito Bolas Estes malta Estou castreirado O dia já acabou E eu ainda estou A plantar E eu dizia Quando comprasse isto tudo Olhem para isto Eu não precisei de comprar Tudo Só assim chega Bora Vamos dormir Vamos avançar o dia Vamos primeiro A casa de banho Fazer aquele xixizinho Falta aquela banheirazinha Para a gente tomar Aquele banhinho Antes de dormir Depois de um dia de trabalho Mas pronto Não há banheira Paciência Bora 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 7 da manhã Será que cresceu tudo Malta Será que cresceu tudo Não sei Vamos ver Está tudo crescido Olhem para isto Está tudo crescido Olhem para isto A quantidade de cenas Que aqui há Bora Vamos apanhar isto tudo Agora é que vão ser elas Vou apanhar isto tudo Eu acho que tenho aqui Cenas para apanhar Até ao meio dia Ah Mas eu vou fazer diferente Vou aqui pelo meio E vou apanhando De um lado e do outro Vai correr mal Mas pronto Mais 7 é as caixas Virem agarradas ao caminhão Olha não Por acaso não Entretanto Desgaste o caminhão Muito à frente Bom Já tenho aqui Um bom bocado de caixas Agora é começar Aqui a arrumar Aqui para dentro do caminhão Assim acho que é mais fácil Caraças malta Vamos levar o caminhão Cheinho Vamos levar o caminhão Cheinho Bora Vamos chegar à frente Isto é que é trabalho De agricultor Malta Olhem para isto Bora Continua Por acaso Estou mesmo curioso Malta Para saber como é que funciona A cena da loja Estou mesmo curioso Está quase Está quase Bom Eu não sei se vou ter a caixas Que chegue Trouxe tanta caixa Se calhar mesmo assim Não vou chegar Afinal Estás que está mesmo à conta Malta Estás que é mesmo à continha Mesmo à continha Está Bom Vamos lá Estou acabado de carregar isto Olhem para isto Caminhão cheinho Eu disse meio dia Não foi São 11 da manhã Mesmo assim Bora Vamos para a loja Vamos pôr isto nas prateleiras E vamos ver o que é que vai dar Vamos ver o que é que vai dar Vamos ver se traz algo de novo Ou não Depois também temos a loja dos sumos Para comprar Eu depois A terceira próxima cena a comprar Vai ser a loja dos sumos Que se calhar Quase que até dá para comprar As ainda no episódio de hoje Acho eu Vamos ver A quantidade de cenas Tens aqui É capaz de dar Uma boa massa Bora 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 Está lá o empregado Não sei se tem que lhe pagar Ainda não percebi essa parte Mas pronto Pronto Loja de vegetais Ok Bora Vamos até pôr as caixas Nas prateleiras Bora Laranja É que aqui Não vejo aqui mais nada Para clicar Mas pronto A gente vai ver O que é que isto vai dar Maracujá Pimentão Que já tinhas ali Já tinhas ali Pimentão Mas pronto Os maméis Está Mais As carambolas Vamos pôr aqui por cima Também Só que está-me a preocupar Para este gajo Não ter aqui Uma caixa restadora Meu Como é que ele sabe O que vende Nem tem aqui Aquele ecrã Como tem nas outras lojas Meu Não sei Não estou a perceber Nada disto Mas pronto A gente está a perceber Não é malta A gente está a perceber Olha Mas já vendeu Uma caixa Malta Já está a vender Até o dinheiro Onde é que está o dinheiro O que é que tu fizeste Ao dinheiro Pá Está aqui no caderno Ou então vou Com a ventoinha Ou estão aí Nos teus sapatos Bom Temos 5367 Malta Vamos ver Tanto o dinheiro Se aumenta Se não aumenta Bora O que é que temos aqui mais Maçã Vamos pôr maçãzinha 5367 Bom Vamos pôr mais uns mamães Aliás Ai não Mamãe Temos lá ainda Só que isto aqui É um stress do caraças Meu Pai Se calhar devia estar a pôr tudo junto Mas pronto Isto também é já para a gente ver Como é que isto funciona Não é Ah Foi o marco já que vendeu Ah Olha aqui 5442 Já estamos a vender Já estamos a vender Só que as caixas vão embora Também igual Ah Este acho que assim Não tem muita piada Acho que tinha mais piada Ter uma caixa restadora Antes de chegar cá A tirar o dinheiro Mas pronto Vamos ver se entretanto Eles põem Mais alguma Alguma caixa restadora Não é Como tem no trader Como tem no trader Mas pronto Ah A gente vai pondo Vou pondo Vou pôr aqui também Mais uns maméis Que pode ser que também Dê mais dinheiro Pai Pois o que sobrar Malta Dos maméis Vou vender além do gajo Porque eu acho que aqui As cenas vão demorar Muito a vender Eu acho que as cenas Vão demorar muito a vender Temos aqui maçã Ainda Tá E o que é que temos aqui mais Ainda temos aqui mais um abacate Opa Está engraçado Malta Está engraçado Mas pronto É pena não ter a caixa restadora Bom Malta Está feito Eu também já tirei aqui Umas fotozinhas Bom Estamos com 5.567 Pronto É pena É pena realmente Não ter Não ter aqui a caixa restadora Mas pronto Bom Vamos vender o resto Dos mamães Ali há aqueles Há a concorrência Não sei Não sei Qual é o lucro Que a loja dá Portanto Vou vender aqui Ou aqui Ou no outro No que tiver A pagar mais caro Entretanto A seguir Vencemos com o carro O mecânico É pá Aqui está 344 Meu Mas este gajo Também não tem cá A restadora Mas este gajo Tem cá este ecrã E eu não tenho lá Um ecrã Porquê? Ah vou ter que reclamar Meu Vou ter que reclamar Agora este está a pagar pouco Vamos ao outro Se entretanto Se além também estiver a pagar pouco Eu meto isto tudo À venda na minha loja E acabou Não estou para me chatear Agora Eu vou já meter demais Já atrás Eu não sei o que é Que isto vai dar Mas pronto Deixa lá ver Ah 478 Este gajo Está a vender melhor Que o outro Mas olha lá Mas tu ontem Estavas sem barba Hoje estás com barba Como é que é isso? Não percebo nada Eu não percebo nada Destes gajos Bora Vamos lá vender aqui O resto dos maméis Ah Estas portas Estas portas É que são Um atrofio Eu tenho que esperar O momento Que isto está Mais ou menos aberto Para passar Olha agora Não podemos passar Que estão a fechar Ah meu Tens que empurrar Empurra Deixa de ser preguiçoso Meu Preguiça Bora Vamos vender 2 mil e tal Temos com 8 mil e 8 mil 835 Bom Vamos passar ali Na outra loja Vamos ver quanto é que custa A outra loja Não sei se são 15 ou 20 mil A loja dos sumos Olha lá Vocês estão à espera Da loja dos sumos 8 mil Tu levas Mas é alguma bomba Deixa-me fugir Ah 25 mil 25 mil Malta 25 mil Bom Então se calhar Ainda vou ter que jogar Um bocado em off Para depois poder Trazer um episódio Para comprarmos A loja dos sumos É Porque para fazermos Tudo hoje Já não dá Aça meu Passa Bora Ah vamos passar No mecânico É verdade Ou passamos Ou ir para cima Passamos ou ir para cima Vamos subirmos Além a serra E vimos de ir Para o outro lado É Entretanto Já são 6 da tarde Ainda tenho que plantar Estão a ver malta Mesmo assim Só que tenho 2 fileiras de terreno E mesmo assim O tempo não chega Agora Imaginem quando eu comprar As fileiras todas Mas vai ser Vai ser complicado Vai ser complicado Tá Bora Vamos comprar outra vez Mais uma caixa de cada Ok Vou fazer a mesma cena E depois compro o resto Em caixas das outras Dos mamães Que é para fazer mais dinheiro Ok Pimentão Outra coisa Eles também podiam reclamar Não é Que não há isto Não há aquilo Como tem no trader Não é Como tem no trader Mas pronto Apá mal Também o jogo Acabou de sair O jogo saiu há dias Também não podemos estar A exigir muito do jogo Vamos esperar Vamos vendo O que é que traz Em termos de atualização Eu pelo menos Ainda vou trazer Mais um episódio Com a Com a loja dos sumos Ok Depois só volto a trazer Quando houver mais atualizações Não vale a pena Estar a trazer Da mesma cena Laranja Abacate Carambola E maracujá Pronto Agora vamos comprar Mais uns mamães Bom Vamos comprar Vou comprar aqui Umas poucas caixas Temos muito terreno Não é Temos muito terreno Temos muito dinheiro Portanto Opa Chega 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 Também O que a gente Já tinha para fazer Já fez Não é Já comprámos A loja Bom Acho que já chega Malta Já chega Bora 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 Temos que passar Num mecânico É verdade Será que o mecânico Está aberto Não sei Entretanto Já vou com 50 minutos De gravação Malta 50 minutos Bora Aí só que eu agora Não vejo a estrada Malta A estrada Acho que é por aqui Mas eu acho que Já está aberto Quer dizer A estrada Não é aqui A estrada Não é aqui Estás lixado Meu Estás lixado Já não sabes Não vejo a estrada Quer dizer Não é uma estrada Aqui dá um caminho Opa Eu vou tentar Ir por aqui Abaixo E Seja o que Deus quiser Bom Já está Olha Está aberto O gajo Olha lá Estás a fazer Horas extras Bom 84 Aqui para reparar O caminhão É mais barato É mais barato Bora Vamos lá A ver se a gente Consegue subir isto de noite Eu acho que tu Estás-te a meter Por caminhos Complicados Estás-te-as Aí é que não se vê Mesmo nada Só tens ideias parvas Não é? Só tens ideias parvas Não vês um palmo A frente E estás à espera De subir esta cena Mas vai subir Portanto que vai subir Que já está O caminhão Vai-se Vai-se a cagar todo Mas sobe Mas sobe Portanto que sobe Que já está Pronto Malta Eu vou plantar 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 Pronto, malta, está tudo plantado Olhem para isto, tudo plantadinho E ainda se tem aqui, sobrou mais uma caixa Fica aqui depois para amanhã, ok? Não vou estar a comprar mais terreno, não vale a pena Este terreno chega perfeitamente Não vale a pena comprar isto tudo Isto era um absurdo Se eu pudesse mandar vir as plantas E virem cá entregar Como tem no De Geber E depois eu plantar E virem cá buscar para vender Eu perco muito tempo depois Não vale a pena, ok? Bom Vamos então dormir, malta Vamos fazer aquele xixizinho E está feito Mais um episódio aqui de Farmer Life Simulator Bora, vamos dar aquela descansada Que já trabalhámos demais hoje Bom, malta, vou só lá fora Vou vos mostrar como é que está aquilo E pronto E vamos encerrar por aqui Que as caixas Vamos terminar o episódio aqui de cima do telhado Aqui com esta vista, malta Para a nossa quinta Muito obrigado por terem assistido A mais um episódio de Farmer Life Simulator Entretanto vou trazer mais um Para comprarmos a loja dos sumos Portanto, vai deixando o like Subscreve o canal se não és subscrito Para não perderes esse episódio E os outros Amanhã vamos ter então O retorno de mais um episódio De Trader Life Simulator Fiquem bem, malta Grande abraço E até o próximo vídeo Fui 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 Fui